Bom Nem Pão Segundo é a minha segunda música de trabalho, porém a primeira música que tem o meu toque, a minha musicalidade. A composição de Nem Pão Segundo é do Danilo Mendes, em parceria com a Niki, que eu fiz um trabalho lindo anteriormente, Nem Pão Segundo, que foi Sei Lá. Durante esse processo da gravação de Sei Lá, eu acabei conhecendo outros trabalhos da Niki, inclusive Nem Pão Segundo, e eu fiquei apaixonado pela música. E desde ali eu já comecei a falar que aquela música tinha que ser minha, tinha que ser minha, e enfim, ela acabou me presenteando com essa música. Foi o segundo presente, né, porque o primeiro foi Sei Lá, o segundo foi o segundo, e eu fiquei apaixonado, porque a música, na hora que eu ouvi, eu falei, essa música é a minha música de trabalho, vai ser meu single. Não adianta brigar que essa vai ser minha. Eu conto o segundo só pra te encontrar, e tudo sem você tá fora do lugar, não quero te perder de vista nem por um segundo mais. Se acha que é loucura te amar assim, mais pouco eu seria sem você pra mim, você é como um sonho. Com a campanha promocional da música de Nem Pão Segundo, a gente tentou deixar o mais clima possível. Menos informação você pode perceber na capa, que é uma arte bem direta, pra ter foco na música mesmo, eu não queria, enfim, mil artes coloridas. E eu pensei numa coisa muito simples e objetiva, e eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. E o Lyric Vídeo vai totalmente na contramão. A gente tentou unir as redes sociais com a música, e eu acho que encaixou muito bem com essa ideia do Pair Scope. O resultado final foi exatamente como eu pensava. A gente conseguiu usar elementos do pop, que é o que eu canto atualmente, com elementos de reggae, trap, de música eletrônica, enfim, foi uma produção muito gostosa. Nem por um segundo.